Olá, irmãos! Olá, irmãs! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Clara e hoje vai ser um vídeo bem sobre papos, unboxing, falando um pouquinho sobre É Assim Que Começa, que é a continuação de É Assim Que Acaba, que vocês sabem que é um dos meus livros favoritos. Resolvi fazer um vídeo mais de papo com vocês mesmo, porque eu sumi durante alguns dias aqui do canal, eu realmente estava sem tempo. Então, eu voltei aqui para fazer um unboxing da Amazon, falar um pouquinho de um dos últimos livros que eu li, que foi É Assim Que Começa. E também conversar um pouquinho com vocês sobre coisas aleatórias. Então, é isso, gente. Vem acompanhar comigo, vem. Vamos começar, então, primeiro, com o unboxing, que foi a minha única, a minha solitária única compra da Black Friday. Para esse unboxing, gente, eu trouxe duas tesouras de criança sem ponta, que são as únicas tesouras que eu tenho, e eu não faço a menor ideia qual esteja funcionando ou não, mas eu acho que eu nem vou precisar. O meu problema nessa Black Friday foi totalmente diferente das Black Fridays passadas. Porque nas Black Fridays passadas, eu tinha um dinheiro cotadinho para gastar em livro, e era, tipo, normalmente uns 150 reais, e nunca tinha promoção boa. Tipo, durante os dois anos que eu participei de Black Friday, assim, sendo buquistã, não teve uma promoção que realmente valesse a pena ou que eu conseguisse pegar. E aí, chegou esse ano que eu não me organizei, mas eu tenho dinheiro. E veio muitas promoções boas, só que a parte é que eu tenho dinheiro. Só que eu sou pão dure, agora não é com o dinheiro do meu pai que eu iria gastar, é com o meu, porque meu pai finalmente fez uma conta no banco para mim. Então, eu comprei um livro que estava simplesmente muito barato, porque eu também não ia gastar um livro caro na minha conta, mas enfim. Eu comprei... Go for the Summer! Gente, ele estava, se eu não me engano, R$15,99. Enfim, gente, foi R$15,99, ele foi muito barato. Vi essa promoção lá no story da Liv Resenhas, e eu falei, ah, não, eu não vou perder essa oportunidade, porque se vocês me acompanham, principalmente aqui e lá no Instagram, vocês sabem que eu sou muito viciada nos livros da Alt. Tipo, todos os livros da Alt que eu já li, eu gostei, e foram livros super fluidos que eu li. Eu fui falar com uma amiga minha sobre esse livro, tipo, falar que eu comprei e etc. E aí, a gente falou pra pensar, gente, Go for the Summer não é uma letra de música da Demi Lovato? É Demi Lovato que tem essa música? Eu não sei. Tem uma música que é... Go for the Summer, que é... Alguém conseguiu entender o que eu disse? E aí, eu queria muito saber, pessoas que já leram esse livro, vocês sabem se isso daqui é uma referência pra música? Inclusive, eu acho que eu vou dar uma lida aqui na parte de trás do livro, porque vai que tem, né? Não faço a menor ideia, mas enfim. O livro se chama Go for the Summer, nem eu sei o nome, Verão Inesquecível. Ele tava mais barato do que o preço dele, ou que poderia ter ficado, né, na Bienal, porque na Bienal sempre tem um stand da Alt, e desde o ano passado a Alt, ela sempre faz promoção de todos os livros deles por 20 reais, ele tava mais barato do que na Bienal, o que é difícil porque eu não encontro tão fácil, assim, um livro da Alt por 20 reais, a menos de 20 reais na Amazon, a não ser em Black Friday, e semanas de promoções como essa daqui. Então eu tô muito feliz por ter comprado Go for the Summer. Eu vou ler com certeza nas minhas férias, porque pelo que eu entendi, é um romance que rola triângulo amoroso, é um romance sáfico, se eu não me engano, e é um romance que se passa nas férias, ou no verão, né, mas lá como nos Estados Unidos, que eu acho que a altura deve ser americana, verão é em julho, que é nas férias deles, eu acho que vai fazer sentido pra eu ler, mas enfim. Agora que eu já fui usar o unboxing, falei um pouquinho sobre Go for the Summer, nós vamos falar um pouco sobre a minha última leitura atual, e o meu livro favorito, que é Assim Que Acaba, e o último livro que eu li, um dos últimos livros que eu li, na verdade, É Assim Que Começa. Pra começar falando, gente, esse vídeo, na verdade, ele vai ser mais um foco mesmo, falando um pouco da minha opinião sobre É Assim Que Começa, mas, antes de tudo, obviamente, eu tenho que começar pelo primeiro, o que me fez apaixonar pelo Atlas e pela Lily, e não só por isso, porque É Assim Que Acaba não é uma história de romance, É Assim Que Começa, pode até ser considerado um romance, mas essa daqui com certeza não é pra ser o foco. Minha mãe resolveu dar banho na minha irmã. Agora que eu estou fazendo o vídeo, e o meu banheiro, ele é atrás do meu quarto. Estão ouvindo barulho? Antes de tudo, eu preciso avisar pra vocês que esse livro contém muitos spoilers, e ele é, sim, um livro muito pesado, ele fala sobre um assunto super importante, que é agressão doméstica, agressão contra a mulher, então, assim, caso você tenha algum tipo de gatilho, eu vou tentar deixar pra vocês, eu vou tentar encontrar na internet todos os gatilhos que têm a possibilidade de vocês lerem em É Assim Que Acaba e terem algum gatilho. Então, comecem a leitura, ou comprem esperando encontrar um romance, porque, assim, ter romance, até tem, mas o foco não é esse, inclusive, eu odeio quando falam que É Assim Que Acaba é um romance, inclusive, muita gente também se perde na leitura, achando que o foco é esse, mas o foco não é esse, o foco é retratar como que é a vida de uma mulher em um caso de recriação doméstica. Aqui a gente vê a personagem Lily passar a infância, e principalmente a adolescência inteira, vendo e convivendo com um pai, agredindo brutalmente, assim, a mãe dela, tipo, abusos e agressões muito fortes, e ela descreve tudo isso no livro, enquanto ela é adolescente. Minha tática da Colin Hoover é de sempre fazer um capítulo mostrando o passado e outro capítulo logo em seguida falando sobre o futuro barra presente. E assim, eu sou apaixonada em É Assim Que Acaba, é um livro pesado, e eu só queria falar isso aqui mesmo sobre É Assim Que Acaba, não é um livro sobre romance, é um livro pra mostrar como que é um pouco, bem pouco, de quem passa sobre essas coisas, são uns assuntos bem pesados, e é isso. Mas agora eu vou falar um pouco sobre É Assim Que Começa, que é a continuação desse daqui. E sim, é bem estranho que o primeiro livro seja É Assim Que Acaba, logo o segundo É Assim Que Começa, mas enfim. Faz sentido, tá? Faz sentido. Aqui a gente não tem essa coisa de capítulos intercalados entre passado e futuro, o livro todo ele vai se passar numa linha temporal só, mas ele vai ser intercalado entre os dois personagens, a Lily e o Atlas. E assim, gente, cara, eu vou dizer pra vocês, se você não gostou de É Assim Que Acaba, ou achou um livro mediano, ou achou meio tipo assim, ah, dane-se, não compre É Assim Que Começa, porque a própria Colin Hoover disse isso, isso daqui, ela fez um livro bem mais leve do que É Assim Que Acaba, inclusive, ele acaba com um final feliz, o que não acaba, entendeu? E a própria Colin Hoover falou que esse é um livro, ela fez um livro muito mais leve só pra quem sente saudade do Atlas e da Lily e que sente falta de um pouquinho mais deles dois. Então assim, sim, este é um livro de romance. Só tô apaixonada desse livro. Três Cinco Estrelas, eu só não botei favoritado porque ele realmente é um livro tão importante, ele é um extra, sabe... Depois Da Meia-Noite? Depois Da Meia-Noite? É Sol Da Meia-Noite. Sabe Sol Da Meia-Noite de Crepúsculo, que é um livro extra da série Crepúsculo, mas ele não faz parte de toda a história em si, que a história, ela se fecha ali, o amanhecer? Então, é a mesma coisa com Essa Que Acaba e É Assim Que Começa. Também é a mesma coisa do que Príncipe Cruel e aquele livro de contos do Cardan. É toda a mesma coisa, então são basicamente é um livro pra quem é fã de É Assim Que Acaba. Tanto que eu vou ler aqui pra vocês, gente, a carta da autora falando um pouquinho sobre o livro e pra quem ela fez, olha. Essa era a parte mais importante pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer sobre esse livro e a diferença dele pra esse, entendeu? E pra quem é fã, ler ele. Quando É Assim Que Acaba virou febre no TikTok, ano passado, recebi uma enxurrada de pedidos por mais Lily e Atlas e como eu poderia dizer não a uma comunidade que mudou a minha vida? Este romance foi escrito como um agradecimento pelo enorme apoio e por isso quis proporcionar uma experiência bem mais leve. Lily e Atlas merecem. Espero que vocês curtam a jornada deles. Então, assim, a própria Colin Hoover disse aqui, eu acho, posso estar falando besteira, mas eu acho que ela também falou isso no Twitter que esse livro é realmente pra fã, então assim, não venha xingar É Assim Que Começa se você não gosta de É Assim Que Acaba. Tô brincando, não sou editadora. Mas é isso, gente, esse é um livro completamente bem mais leve. Ele é um livro, sim, que você lê, assim, em uma tarde e você fica bem relaxado. Tem os problemas que ela enfrenta com o boy lixo do outro livro. Assim, milhares de coisas, mas ele é incrível. Você vê muito mais do lado do Atlas, então assim, ó, delícia. Assim, tem cada frase, cada frase pra quem gosta do Atlas e da Lily junto, juro. Essa parte, gente, me deixou maluca. Querida Ellen, adivinha só quem está de volta? Eu e Atlas, nós dois, surto atrás de surto. Mas é isso, gente, esse foi um vídeo bem rapidinho, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, se vocês curtirem esse tipo de vídeo de eu mais papeando com vocês, parecendo uma ligação do WhatsApp entre amigas, eu posso fazer mais. Se vocês quiserem, comentarem aí nos comentários. Nossa, comentarem aí nos comentários. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi o meu pequeno e curto comeback. Mas é isso, gente, muito obrigada por acompanharem até aqui. Vou deixar aí na descrição do vídeo todos os meus links das minhas outras redes sociais. Faço live de leitura lá na roxinha. Na doente. Faço live de segunda a sexta e nos finais de semana também faço normalmente mais pela manhã. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau!